Quer dep... Coloca o pessoal da crítica aqui na notícia pra mim, pra eu falar com eles aqui. Olá! Tudo no celular, não é? É, sabe que é proibido, né? Mas não, aí não, pode, né? Meu celular tá carregando, hein? Sei, carregando quem, né? Ah, é, é proibido. Nayandra, Mourinho, de volta, tá com saúde em dia? Oi, Sissi, tô bem, Sissi. Foi que você sofreu, meu? Por que você tava... Pressão baixa, Sissi. Sério? Sério, pressão baixa. Passa num posto, complementa, né? O que você acha que é, Siqueira? O que você acha que é? Falta de impressão, né? Não, você acredita que os meninos pensavam que eu tava grávida? Você acredita? Eita, porque do jeito que a coisa tá aqui, né? Né, menino? É, eu já entendi, já captei. Mas não é comigo, não. Mas você tá bem agora, né? Tô ótima, Siqueira, graças a Deus. Amaral, você tá bem, Amaral? Vai pra onde, Amaral? Sempre bem, Siqueira, sempre bem. Graças a Deus. Fiquei, graças a Deus. Como você tá? Tô bem, tô bem. Deixa eu ver esse cabelo novo aí, bem cortado. Gostou? É, o Baibeiro Lucas lá. Ó, isso é café, água, o que é isso aí? Café, esse é café. Tá bom. Ô, Dante, você não bebe nada não antes do programa, durante e depois? Minha aguinha tá ali, aquela roxa, aquela garrafinha roxa que você gosta. Hum, para! E você, Nayandra, quer a sua garrafinha? Tá pra lá também. Tá pra lá também. A minha é a Rosinha. A Rosinha. Ô, Nayandra, vamos fazer aqui algumas perguntas a você? Ah, meu Deus. Olha, não, Elisa. Calma, Elisa, calma. Nayandra, se você descobrisse hoje que você tava grávida, qual seria a sua reação? Ah, eu ia tomar um susto muito grande, mas ia ficar feliz, né? Não é? Sim. Você ia ficar uma buchina bonita. Você acha, Siqueira? Eu acho, eu acho que você é uma mulher muito bonita. E você com a buchinha ia ficar bonitinha, nada. Né? Vai mais pra frente, vai mais pra frente. É pra frente mesmo que cresce. Amaral, você pretende ter mais filhos, Amaral? É, eu pretendo adotar agora, Siqueira. Ah, é? É. Oxe, leva o voodô, tá aqui. Vamos todo mundo, espaço tem. Não é? Espaço tem. É, porque ele tá criando feito cabra, só que eu tô no meio do mato lá no sítio que ele tem. Ô, Dante, graça, você pretende engravidar alguém? Ano que vem, se Deus quiser, vai lá. Mas você já tem uma vítima na vista, assim, alguma coisa? Tenho seu noivo. Você é noivo, é? Tô. É não, Dante. Tô, rapaz. Eu não sabia, não. Tô. Eu achava que você, assim, tava, assim, ainda decidido, né? Da vida indecida. Como é o nome da sua noiva? Oi? O nome da noiva. Carol. Carol, onde é que a Carol mora? Aqui, na rua do meu TV, junto comigo. Ah, é? Pertinho, olha. Pertinho, pertinho. Já moram juntos, é? Já, já. Desde o começo do... Desde quatro dias de namoro. Peraí, peraí. Quanto tempo tem de namoro agora? Um ano e meio. Um ano e meio? É. E já botou pra dentro de casa? Mas eu botei, a gente foi morar junto na primeira semana. E era botar pra dentro. Menino, foi de jeito demais. É uns romances modernos que eu não sei. Não é? O cara, vem pra cá. Quando a gente sabe o que quer, já tá resolvido. E é, né? Eu sei. O homem quer tudo, né? Ô, ô, ô. Mas, Dante, você pretende ser pai? Pretendo. Deu ano que vem. Ano que vem. E ela quer também? Também. Quer? Você se masturba? Eventualmente, sim. Assim, assim, você acha que vai dar certo na primeira? Assim, ele vai atingir o objetivo? Na primeira já não foi, né? Não, porque normalmente tem menino que parece mais um acrobata, né? Ele fica pendurado e não vai, ele nem entra, nem sai. Ele fica pendurado, né? Assim, tal. De repente, o Marcos Trota contrata. Mas você, você é um cara assim, você acha que... Que o seu lançamento é legal? Assim, vai pra Olimpíada? Tomara que eu vá. Ano que vem eu vou pra seletiva. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, vai. Se a gente consegue o índice. Olha, qualquer dúvida, bota a maisena de manhã num pires. Olha, presta atenção na dica. Pera aí. Você pega a maisena, bota num pires. Bota, bota, né? Você ejacula no pires, tá? Bota a maisena, bate. Tá, tá, tá. Faz aquela espuminha. Aí, bota na... Precheca da namorada. Aí, manda ela fechar oito dias, tá? Fica fechada. Oito dias. Você tem que tomar banho. Quem? Olha, eu tô com outra estratégia. É porque o Amaral, ele é... Eu não sei se vocês usam essa expressão. Mas o Amaral é remoso, né? Remoso, é? É. O outro é pirarucu? Eu tô perto dele aqui, então eu sinto que na próxima vez... Batei e vem aqui, Siqueira. Batei e vem. O Amaral, tu foi rápido, né? Assim, tu bateu, chegou, bateu tal. É um Guga, né? Ah! Ah! Né? Nesse jeito, nesse estilo aí. Que legal, cara. E a Roberta tá feliz, graças a Deus. Muito, muito feliz. São quantos filhos, o Amaral, que você tem? Quatro no total. Com a Roberta, dois. Ah! Não pegava televisão nenhuma lá no sítio, né? Pegava, mas eu não gostava muito de televisão no sítio, não. Eu não tô ligado. O assunto é lá, era o grilo. Clim, clim, né? É da escuridão. Pois é, Amaral, qual cidade? Amaral, qual cidade? Qual cidade? Quarenta. É, novo demais. Olha, e eu comendo. Cinquenta e cinco, tenho eu. Né? Cinquenta e cinco, tenho eu. Bocó, filho de rapariga. Olha, eu tenho cinquenta e cinco. Tenho quatro filhos, mas eu tenho cinquenta e cinco anos, né? Entendeu? Vocês, qual a idade do teu filho, Anara? O meu tem dez. Dez aninhos. Dozinho tem dez. O Daninho. Vai fazer onze já. Sério? Eu achei que era doze, ia pular um ano já. Devido à pandemia, né? Porque não parou tudo, né? Eu achei que ia pular, do meu tal. Ele vai fazer daqui a duas semanas esse filho. Não sei, não sei, não sei. Tá vendo, tem coisa mais linda. E ele tá comportado, ele é um menino legal, bacana. Tá, tá sim, meu filho. Ele se masturba. Ele acessa o Xídeo. Eu não sei dizer. E não quero saber, não, Siqueira. Deixa da tua conversa. Não sei dizer, não. Olha, deixa eu... Como é que é? Ela vai fazer festa? Eu não quero nem saber. Vai fazer festa pro menino? Vou, vou fazer. Vai? Vou. Ei, que tal levar umas duas dançarinas? Não, não. Que isso? Polidense pro menino ver. Ei, onze anos, esse menino já pode morar sozinho, né? Não, Siqueira. Que isso? Meu bebê. Ei, né? Pede pro Lu, leva ele no remo, no sol, né? Daquele que pode tocar em você, daquele que pode curar você e mudar a realidade.